Empresa que administra o terminal rodoviário Tietê em São Paulo ainda não sabe quando vai reabrir a plataforma que um ônibus da aviação Itapemirim invadiu. O acidente deixou uma mulher morta e cinco pessoas feridas na noite de ontem. A plataforma de número 27 ainda está interditada. O local do acidente foi limpo nesta segunda-feira, mas ainda era possível ver muito ferro retorcido e cacos de vidro pelo chão. Funcionários tentavam arrumar a estrutura metálica danificada. Se você paga a passagem, a gente espera que tenha uma segurança dentro do terminal rodoviário. Eu estava sentada ali na frente e ele falou, mãe, dá até medo agora de ficar sentado, porque é insegurança que a gente sente, né? As imagens gravadas por um passageiro mostram o local do acidente logo após o atropelamento de seis pessoas no terminal rodoviário do Tietê, por volta das 11 horas da noite. Cinco delas ficaram feridas, três funcionários que trabalhavam no momento e duas de uma mesma família. A terceira pessoa dessa família é Shirley Aparecida Mendes, de 48 anos, que morreu na hora. A Sussicam, que administra o terminal, não se pronunciou sobre o acidente. O motorista do ônibus disse à polícia que perdeu o controle da direção quando estacionava para embarcar passageiros. Paulo Sérgio da Silva, de 57 anos, está preso sem direito à fiança. Ele será indiciado por homicídio culposo qualificado quando não há intenção de matar e lesão corporal culposa. Das cinco vítimas, três continuam internadas em hospitais públicos. Manda aqui, Santa Casa e Servidor Público. Duas receberam alta hoje de manhã. Shirley Aparecida Ângelo Mendes será enterrada amanhã em Santo André, no ABC Paulista. Em nota, a aviação Itapemirim informou que o ônibus foi levado para a garagem da empresa em Guarulhos, onde foi feita a perícia. A Sussicam, empresa que administra o terminal, disse que está à disposição dos órgãos competentes para auxiliar na identificação das causas do acidente.